Amado, a mão de Deus é tão pesada porque é justa, mas o coração de Deus é tão grande e cheio de misericórdia Não é dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e essas não tem fim Novas são a cada manhã, ei, nessa manhã tem misericórdia renovada para a tua casa Tem misericórdia renovada para a tua família, tem misericórdia renovada para os teus negócios Tem misericórdia renovada para a tua igreja, oh Deus, e nessa manhã quem recebe a misericórdia de Deus Aplauda e glorifica porque é manhã de misericórdia Em Jerusalém, um milhão e cem mil, em Judá, quatrocentos e setenta mil homens Então a soberba de Davi está lá em cima, a soberba de Davi está lá para o alto Por isso a Bíblia diz, a soberba precede a queda Antes de uma pessoa cair, o primeiro sentimento que surgiu no seu coração é a soberba Ninguém cai sem antes passar pela soberba Todo pecado, se nós tipar bem e olhar lá no fundo, tem um pouco de soberba Tem um pouco de prepotência Achar que eu posso fazer e Deus já sabe Achar que eu posso fazer e Deus vai me perdoar Achar que eu posso pintar e bordar É só chorar e bordar e dizer assim, não deu certo Amado, Davi é homem Eu acho que Davi é homem Amado, o que é ser homem? Não é meter calça, irmãos? É saber assumir os teus de culo Homem é quem assume os seus problemas Homem é quem não foge na hora da guerra Homem é aquele que aparece quando acertou, também aparece quando errou Porque mostrar a cara quando você acerta é bom Agora mostrar a cara quando você errou, aí tem que ser homem Irmão, graça na nossa vida Não é só quando tudo está de acerto Eu aprendi esses dias que graça É quando algumas coisas estão dando errado Mas Deus também está no controle Amém? Sabe o que é que nós aprendemos? E aí, pode ser aí, irmão Estou na graça Ah, porque o salário caiu Estou na graça porque sofreu um aumento Estou na graça porque casei Estou na graça porque o filho tem saúde Estou na graça porque o filho foi aprovado Estou na graça porque o filho vai casar Não, graça também quando morre 70 mil homens Graça também quando os pões morrem Graça também quando a doença chega Porque a graça na nossa vida Ela não chega só trazendo bênção A graça chega na nossa vida Trazendo algumas dores E a pergunta é, pastor Dor para quê? Porque nós aprendemos com as dores da graça Ah, se não fossem as dores da graça Nós jamais aprenderíamos Então toca ali e volta O salário fala Para de chorar Porque essa dor Também é uma manifestação Da graça de Deus Sobre a tua vida Eu aprendi que também é graça É quando eu oro por alguém que está doente E entrego a vida dessa pessoa a Jesus E essa pessoa morre Isso também é graça Amém? Há um tempo atrás eu estava orando Por uma moça aqui Que a pastora Reina me colocou Para orar por ela Eu estava todo dia no hospital orando E eu olhava para ela Tinha dias que a minha fé dizia Vai dar tudo certo Uma vez eu cheguei no hospital Encontrei ela sentada E aí me empolguei Falei, minha querida Essa semana você sai daqui E quando eu saí de lá do quarto No dia seguinte ligaram para mim Pastor, ela ficou grave E está na UTI Eu disse, como assim? E aí eu voltei a correr no hospital E cheguei lá e fiquei lá horas e horas E daqui a pouco a enfermeira Passaram pelo corredor E citaram o nome dela E falaram assim E ela está muito mal Nem sabiam que eu estava lá por ela Falaram aquela moça Aquela fulana Está muito mal Eu não sei se ela passa de hoje Aí eu me desesperei Saí no corredor Comecei a repreender Espírito de morte E andei pelo corredor Longo do hospital E comecei a repreender O espírito da morte Fiz uma ida E fiz uma volta E aí cheguei lá na porta E aí daqui a pouco Me cruzei com o marido Não disse nada para ele Falei com ele um pouquinho E não falei nada Sobre o que as enfermeiras disseram Quando eu fui para casa Chego em casa O meu telefone toca Fulano acabou de morrer Eu dobrei o joelho Falei Deus Qual é a tua ideia Eu estou orando Estou jejuando E o Senhor age dessa maneira E aí hoje eu entendo Que a graça Às vezes tira uma filha Que já aceitou Jesus Que já se entregou Que já se converteu Essa hora está lá Tomando chá Na raiz de Jesus Adorando a Deus Eu quero dizer para você A graça se manifesta Quando você ganha Mas a graça também se manifesta Quando você perde